Choveu Choveu tanto lá na serra, na mata, no buqueirão Reventando pau e pedra, acabou-se a plantação Valei-me, Nossa Senhora, o meu rancho foi-se embora Só tenho usina no chão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Levou o algodoeiro, levou o canavial Levou o boi do carreiro, do vaqueiro animal Fazenda-te que foi rico, só ficou um pé de angilo Que era o morão do corral Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão Não sei o pior agora se é inverno ou verão